E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai tentar fazer alguma coisa diferente. Será que é tão diferente? Não é tanto assim, não! Bom, hoje a gente separou... Minha mãe separou, na verdade, alguns papeizinhos que eu pedi pra ela. Ela colocou nomes aleatórios, que ela viu lá na Wikipedia de Acotar. Eu acho que essa vai ser a parte mais engraçada. Eu acho que também, essa vai ser a parte mais engraçada. Ela colocou nomes de personagens, lugares, sei lá, colocou várias coisas aqui de Acotar. Pra gente tirar, e aí a gente vai fazer uma mímica pras outras acertarem. É basicamente um Quem Sou Eu, só que a gente fala pra pessoa... Exato, a gente faz a mímica, né? É uma imaginação. Isso, de Acotar. Olha aí, Rasbro! Tá perdendo, cara. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, e compartilha com os amigos, as nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E se você quer saber o que é Acotar, os vídeos onde eu explico, onde tem os nossos jogos, a nossa playlist, tá tudo aqui embaixo na descrição pra vocês. E bora pro vídeo! Vamos na ordem. Você é a pessoa primeira? Vamos na ordem, vai. Ah, que você é a mais velha. Eu sempre sou a mais velha. Por hora de idade, de altura. Eu quero muito ver o que eu não quero ver. Normalmente começa com mais novos. Já começou até errado. Ah, mas aí... Eu não vou acertar nada, não lembro de nenhuma cena com detalhe. Gente, isso não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. 2, 3 e já. 1 minuto, vai. Você e outra pessoa. Você e outra pessoa. Cozinhando e pintando o cabelo. Ah, você é a seridinha. E a nuala. Ah, foi fácil. Dá um beijinho. Vai, eu agora. 2, 3 e já. Você e a sua zona. É a Yante. Carminha, Fufu. Loira. Morga. 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 Mas tava escrito morga também. Eu tô começando a minha mãe colocando morga. 1, 2, 3 e já. Ai, que frio. Coitinho e criaposicular. Vivian. Frio. Não, é coitinho e invernal. Coitinho e invernal. A Vivian. Ah, o marido dela. O Caidarla. A Vivian. Não é esse o nome dela. É essa questão. Viviane. É. Lembrar de quem era. Viviane. É, por isso que eu falei. Eu abri e falei. Viviane, quem que é essa? Eu sabia quem era. Mas eu não sabia que o nome dela. O nome dela era mãe do Lucien. A mãe do Lucien. É. E a mãe do Lucien. Parou a sinar, mãe. Mãe do Lucien é da corte. Ele é o tonal. O tonal. Gente, isso tá tudo ruim. Pela madrugada. Já. Montanha. Corte no pêlo. Corte no sol. Estrelas. Cada duas estrelas. Parecido. Quedas. Queda. Estrela. Não, esquece. Montanha. Morro. Depois do morro. Depois do morro tem uma cidade. Veláris. Veláris? Não, a cidade do pesadelo. Corte do pesadelo. Morro Veláris. 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 A casa da montanha. Ah, a redoma. A redoma? A casa da montanha, ó, de Veláris. Nossa, Maia, faz outra coisa, pelo amor de Deus. Acabou do templo. O rio. Veláris da Tchau. Maia, o que é isso? Os fogos sobre Veláris. As estrelas. O céu. O arco-íris. Arco-íris de Veláris? É. É o nome da rua. Da rua, da avenida. Nossa, gente. Nossa, minha mãe, o que que eu não fiz aqui? Ela vendeu um livro. Arco-íris de Veláris, né? É a rua lá que tem na rua. Não, eu não sei qual a rua é, mas eu não sabia. Eu nem sabia que a rua tinha nome. Uma das três e já. Bonita. Florzinha. Elen. Desculpa, gente. Eu gosto da Elen, mas tipo assim... Eu não gosto da Elen. Eu espero que ela seja boa nos próximos livros. Boa não, tipo... Eu espero que ela seja vilã. É, eu também espero que ela seja. Vai, pode ir? Pode. Já. Beijões. Obrigada. Alimenta a nossa galinha. É, sementes. Esmolas. Esmola? Ah, é tributo. É. Tenta fazer. Eu não sei nem como fazer isso. Vocês não vão saber. Fala, faz a palavra. Lago. Círculo. Arpa. Não, calma. É aquela arpa lá da corte de... Macaxa. Montanha. Tá em Veláris. Tá na corte de pesadelos. Tá na prisão. É, entendi. É tipo um vale. Um vale. Um pântano. Tá ao redor de Veláris. Vou fazer a palavra. A palavra, mãe. Tá. Tá, vai. Xuxa. X. 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 Índio. X. X. Anel. Xia. Xiamai. Xiam. Xiam. É um território... É um território de Akotar? Não, que foi durante a Guerra Férica. Gente, eu não lembro nem quando que foi falado isso. Nossa, meu amor. Coitado de Xiam. Xiam, sei lá. É um território férico que lutou pelas legalistas durante a guerra. A grande maioria... Alguém sabe isso? Tipo, dá um posto de pessoas... Alguém lembrava disso? Não, se você lembra... Comenta aqui se você lembrava disso. Se você lembrava, vai. Já, pode ir. O livro. É o livro da Nessa. Livro. Viu alguma coisa. Cinco. Cinco. Cinco tesouros, né? Aquele livro da Amre. É a metade do livro. É um livro, é um livro. Tá, a gente já entendeu o que é um livro. Uma página específica tem alguma coisa. Cinco. Cinco modições, cinco pessoas. Cinco feitiços. Não pode não fazer com a boca. Cinco. Cinco tesouros. Dez. Metade de dez é cinco. Quinto livro. É, o terceiro. Cinco. Mariana, faz outra coisa. Não vai dar pra fazer isso. Cinco mais cinco. Metade com metade. Cinco mais cinco. Não, calma. É a metade do livro. Livro. A gente já entendeu o que é um livro. Dois, três, quatro. No quarto volume? Quarto. Quatro. Tá no quarto. Livro tá no quarto? Quarta página. Tá. Quarto capítulo. Não. Que que era? Era capítulo 55. Daí era Corte de Neverfuria. É muito difícil falar Corte de Neverfuria. É porque eu achei que isso valia tipo Corte de Neverfuria. Não, vai de tudo. Não, vai de tudo. O negócio era Corte de Neverfuria? É. Morena. Cabelo comprido. Cabelo comprido. Mulher. Cabelo curto. Cabelo. Morena. Ah, terceiro. Não. Caolha. Caolha? Caolha. É cega. É a Slim Prim. Olho preto. Olho, olho. Sem olho. É Caolha. Não tem olho. Caolha. Quem que é Caolha que não tem olho? Ah, o Lúcio! Quem que é Caolha que não tem olho? Eu não tenho olho. Não tem olho. Parecia que tava... Com cacuê. Gage. Prisão. Prisão. Não é possível. É. Livro. Corte de Espinhas e Rosas. Corte... Capítulo 54. Capítulo 55. é o livro de... é... corte de chamas froteadas ah é já eu sou a sara jmess sara jmess eu sou a sara jmess eu sou a sara jmess eu não vou lembrar você lembra? não de novo um território da muralha pritian ta aqui é o outro território mundos humanos pera ai esqueci todos os nomes montanha m m ona m m montanha monteserre monteserre m 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